140 mil reais foi o valor investido nas reformas do Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alfredo Berger e do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Luiz Carlos Azenfilho e Dr. Bruno Luiz Frank, que ficam no centro de Ponta Grossa. Os espaços foram entregues pelo Prefeito Marcelo Rangel e a Secretaria Municipal de Saúde. O Laboratório de Análises Clínicas contará agora com salas de coleta para exames, como hemograma e urina e atenderá as demandas do Hospital Municipal, da Criança, Unidades Básicas de Saúde e da UPA. Os profissionais realizam cerca de 200 coletas por dia. Essa reforma traz toda a infraestrutura para atender melhor nossos pacientes, usuários da rede do Sistema Único de Saúde de Ponta Grossa. Então toda demanda que é atendida nas unidades de saúde, de exames laboratoriais, eles são referenciados para esse serviço que é referência no município da coleta de material e análises clínicas. A centralização do atendimento pode trazer maior agilidade para a população que precisa de exames clínicos. Nossa população hoje está ganhando dois espaços extremamente organizados e cuidados para recebê-los. Estávamos de uma situação muito em relação ao laboratório, descentralizado, estava difícil para a população. Então eu aviso aos nossos pontagrossenses, o nosso laboratório passou a funcionar. Então siga o fluxo que vai dar tudo certo, uma equipe que está aqui hoje animada porque a estrutura ficou muito boa. Já o Centro de Especialidades Odontológicas conta com 10 consultórios, atendendo aproximadamente 100 pacientes por dia, encaminhados por dentistas das unidades básicas de saúde para atendimentos específicos. Hoje a população de Ponta Grossa conta com um espaço ergonomicamente perfeito, equipamentos modernos e uma equipe extraordinária que com certeza vai trazer muitos resultados nas especialidades odontológicas.